E aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui quem fala é o Isaac, trazendo mais um vídeo no canal pessoal de Dark Souls 3. E é isso mesmo pessoal, eu estou aqui na estrada do sacrifício para continuar a peleja juntinho com vocês, beleza galera? Então é isso, vem comigo. E se já gostaram do conteúdo galera e não foi inscrito no canal, peço que se inscreva no canal pessoal. E ative o sininho de notificação para receber todos os meus conteúdos pessoal. E escreva um gostei também nos comentários, que isso ajuda demais o meu trabalho aqui no canal. Tudo bem? Então vamos lá. Nosso inimigo deixou um item. Boa, deixou o facão dele. Pedra de confissão. Boa, deixou o cara. E eu vou seguir por aqui, pois aqui tem uma arma muito boa pessoal, com aquele NPC ali na frente. Eu vou lançar uma lança de ralho, lança da luz solar, milagre. Beleza. Faca de açougueiro, muito boa. Machado de bandoleiro. Machado de bandoleiro. E todo o traje de bandido, beleza galera? E mais aqui para baixo. Adagas duplas de bandoleiro. 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 Eu acho que é aqui pessoal Que tem um item Abaixo da ponte Eu sei que tem aqui Isso mesmo Já vou pular logo Primeira vez que eu vi esse caçurro atacar assim Primeira vez Muito bom Bom, e aqui nós temos o tomo divino de Karim Anel de Morne E eu vou prosseguir por aqui mesmo Pessoal, poderia ter voltado E eu já vejo um item lá na frente E eu vou buscá-lo É isso aí Ele não vai deixar eu pegar aqui nisso Ele não vai deixar eu pegar aqui Certo Já tinha vários dele Bom, então eu vou prosseguir aqui E acender a próxima fogueira, pessoal Vou te falar com a CNPC aqui Olá Como você está? Eu sou Anri de Astora Uncindled, como você Esse é Horace Um amigo e companheiro de viajar Vocês também estão procurando os lords de Cinder? Nós estamos bem ao caminho de sacrifício Below us is the crucifixion woods Beyond the flooded woods Lies Farron Keep Home of the undead legion Further yet is the cathedral of the deep We seek the cathedral Home of the grim Aldrich We may go our separate ways now But we are both seekers of lords The next time we cross paths One may find the other in a time of need May the flames guide your way Oh yes, Horace He's not very talkative But don't think ill of him He's an upstanding, kind-hearted knight A fine partner for this gruelling journey Without his help I would have cursed this onerous duty long ago We are well along the road of sacrifices Below us is the crucifixion woods Beyond the flooded woods Lies Farron Keep Home of the undead legion Further yet is the cathedral of the deep We may go our separate ways now But we are both seekers of lords The next time we cross paths One may find the other in a time of need May the flames guide your way We are well along the road of sacrifices Below us is the crucifixion woods Beyond the flooded woods Lies Farron Keep Home of the undead legion Further yet is the cathedral of the deep We may go our separate ways now But we are both seekers of lords The next time we cross paths One may find the other in a time of need May the flames guide your way We are well along the road of sacrifices Below us is the crucifixion woods Beyond the flooded woods Lies Farron Keep Home of the undeadly We may go our next May the flames Tá muito bem então pessoal Então Ela acabou de nos dar aqui o selo Do pacto dos sentinelas azuis E along the road of sacrifices Beyond the flooded woods We may go our next time May the flames Então eu vou aceitar Não vou equipar agora pessoal Não vou equipar agora Vou prosseguir por aqui Ou não Eu vou por aqui Tem uns itens por aqui Tem uns itens por aqui Eu vou seguir esse caminho Eu vou por aqui Isso mesmo Ou nessa reta aqui pessoal Tchau Tchau Bicho forte Tchau Ainda fui envenenado ainda, deixa eu usar aqui um musgo, vou equipar também o musgo, porque essa área aqui pessoal é uma área de veneno. Todo o traje de mercenário. Aquele cavaleiro ali pessoal, eu já vou atacar ele daqui mesmo, certo ele já me viu, então vou pular aqui mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E a lâminas gêmeas de mercenário pessoal, fica logo abaixo. E aqui na frente Uma runa de farrom, beleza galera? Então é só isso que eu vim pegar aqui. Agora eu vou voltar. Essa porta não abre por esse lado, abre pelo outro. Certo Certo E aí 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 Tomo de piromancia do grande pântalo, capuz de conjurador, todo o traje do conjurador pessoal. Eu estou sendo invadido. Eu estou sendo invadido. E derrotado. Beleza, pegamos o elmo e a arma. Provavelmente aquilo seja um braseiro. Escudo de lâmina de grama. E aí E todo o traje do desonrado pessoal. Eu acabei passando uma fogueira, mas não tem problema não. Não tem problema. A fogueira que eu passei não ia fazer tanta diferença assim. Anel do dragão, remanescente mais um, muito bom, belo anel. E aí E ali na frente Tem dois camaradas que não são fáceis não. Então eu vou passar bem por aqui pro cantinho E deixar para lutar com eles Depois Esse item aqui pessoal. Vou ter que pegar lá por cima e cair aqui. Toma de herói. Que bom que só tem um só. Tem dois avôs. O outro está bem lá atrás. Cura não meu amigo. Cura não. Isso é forte. Já conheço Suas táticas. Beleza. Então faleça logo Para liberar caminho. Espada grande de exilado. Clava imensa pessoal. Clava imensa pessoal. Ali era um rossinho do regresso. Isso mesmo. E aqui não tem nada. Aqui é onde ficava o tomo. Lá de farrom. Beleza. Que vista galera. Olha isso. Muito lindo né. Vou voltar. Salvar. Salvar a próxima área. Do jogo. Pessoal espero que realmente o conteúdo esteja agradando a todos. Certo. Eu gosto bastante de Dark Souls. Qualquer Souls. Máscara esfarrapada. Deixar. Deixa eu equipar. Botar. Deixar ali. A mostra. A nossa cura de veneno. Que eu vou procurar andar a área inteira pessoal. Porque aqui tem muito item bom. Dropar um item no roxo. Carne de ferro. Carne de ferro. Carne de ferro. de ferro. voo. Vamos lá. Toda essa lama pessoal, ela causa envenenamento, como vocês podem ver aí, eu estou usando o tempo todo. Pô, tem um item ali, mas... Vou passar por esse cantinho aqui, exatamente aqui. Certo, então... Mesmo, alminha... Mais uma invasão? Certo, então... Urso do regresso... E aqui, pessoal, nós temos que apagar três chaminés. Certo, apagar a brasa. Para abrir o portão e derrotar o chefe da área. Vamos lá. 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 Muito bem. Agora eu tenho que me concentrar porque tem um invasor por aqui. Se eu não ficar esperto com ele Olha Beleza Outro ponto Para apagar a fogueira, galera Eles estavam guardando um item, olha Uma joia venenosa Fragmento de Estus Fragmento de Estus E vamos apagar a segunda Fragmento de Estus Tentar identificar Aquele lado que está a chama Acho que acredito que seja para lá Estou vendo Ela acesa Para lá que eu tenho que ir E apagar aquela Chaminé lá Vamos lá, então Descer por aqui Olha ele aí Olha ele aí Estou aqui É muito boa Mais um fragmento de titanita Ali em cima tem um item, galera Eu vou lá buscar Vou lá, vou lá ver Acho que é espada grande Boa arma Isso mesmo Espada grande Eu já perdi Que o local que eu tenho que ir Para poder apagar Eu vou daquela direção lá Galera, lá atrás Eu vou lá Na frente Na frente Temos outro item Lá em cima Ponte diagonal E cara Musgo roxo E eu vou por aqui Eu vou por aqui Tá aquele grandão lá Outro fragmento de titanita Um item ali no cantinho Todo o traje do cavaleiro sem nome Outro fragmento de titanita Sopa de estus Talismã da luz solar Beleza Espada prateada Espada prateada De sangue de lobo Notro fragmento de titanita Tentas Que a resta Uma vez Deixa eu ver se tem um pacto, meu, desse Ah, tenho Isso mesmo, fortalecidos pacto Do vigilantes de farrom Isso aí Deixa eu dar uma volta aqui Aqui tem Temos um semi-chefe No topo desse castelo, pessoal É isso mesmo Cinzas de caçador Beleza Vamos subir aqui Vamos subir aqui Glória ao sol Ok, vamos lá então Aquele é o monstro Vamos lá derrotá-lo Ah, cara Caramba Rapaz, que dano, hein, cara Alma de demônio errante Que dano Que dano Esse bicho tem uma força também Ele não é tão rápido, galera Mas Os golpes Que pegam Machado grande Quando pega Vou te falar, hein Aqui tem mais uma outra área Uma áreazinha pra ir É aqui mesmo Aqui mesmo Que dano Que dano Que dano Que dano Que dano Ah, não acredito Lança de raio Bom milagre Bom milagre Escudo de emblema Dracônico Já vejo mais um Largatinho É isso mesmo Joia pesada Se você não matasse Aquele cara na hora Fez ele acordar Todo mundo Aqui da área Como agora Ele conseguiu Conseguiu Despertá-los Certo Pra cá Não tem mais nada Não tem mais nada Pessoal Dá pra ver Tudo daqui Galera Olha Olha Que cenário Fantástico Lá Aquelas casinhas Lá Pessoal É o final Da área Do vídeo passado Que eu estava Certo Olha lá O castelo Estão vendo Muito Legal Muito 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 Legal Dá pra ver Quase Toda A área Do jogo Vou descer Por aqui Muitas pessoas Utilizam Um anel Do gato Pra descer Aqui Eu não uso Não uso Bom Então aqui É isso Certo Certo Não dropei Não dropei Nenhuma Vamos Escantar Aqui E vamos Prosseguir Pessoal Descer Por aqui E continuar Para esse lado Eu não vou tomar Essa sopa Agora Deixa ela Aí Se precisar Depois Tá aí Tá aí Tchau Tá aí Tchau Vamos lá. Joia venenosa e outra joia venenosa. Certo, pessoal? Deixa eu entrar aqui no canto. Pessoal, como vocês podem ver, eu gosto bastante de explorar. Ah, não! Não precisava nem ter usado estes. Tá, então agora, pessoal, tem que acender a terceira, apagar, perdão, apagar a terceira chaminé. E onde ela está? Onde ela está? Pô, ela está ali, ó. Está lá atrás. É aquela que eu tenho que apagar, pessoal. Então... O que é isso, rapaz? O que me dá um susto? Você conseguiu aí, ó. Tá, então é para aquela direção, pessoal. Então eu vou descer aqui mesmo e tomar o rumo certo. Que confunde, viu? Confunde. Tá, deve ser ali, lá mesmo. Ah, era só ter dobrado a esquerda. Eu vim reto. Olha, eu vim por aqui. Era só ter entrado aqui, ó. Subido aqui, ó. Viu? 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 Tchau, tchau. Beleza, galera. Vou continuar por aqui. Isso mesmo, por aqui. Já vejo três fortíssimos. Anel de lobo, mais um. Belo anel. Sério, muito bom anel. Vou mostrar pra vocês aqui o porquê. Tá. Anel de lobo. Deixa eu ver aqui. Anel de lobo, mais um. Aumenta o equilíbrio. Então, o que acontece? Esse anel, quando o inimigo acerta você, isso é meio que dá uma balanceada. Com o equilíbrio aumentado, o seu boneco, o seu personagem, no caso, ele não perde esse equilíbrio. Então, ele mantém, ajuda a manter o personagem em estabilidade de combate quando se recebe golpes. Beleza, pessoal? Eu tô vendo itens lá atrás. Tá vendo? Eu não vou lá. Não vou. Eu vou prosseguir. Esse aqui eu vou pegar. Eu vou teimando tudo. Queimem. Fragmento de osso de morto vivo. Pessoal, esse fragmento ele aumenta o nível da nossa fogueira. Beleza? Eu vou aqui em cima porque tem um cara chato pra caramba aqui. Ele fica invocando os outros. então, eu pretendo matar logo ele e eu não consegui muito bem. Então, eu vou apelar, galera. Eu vou apelar. Eu vou apelar. O cara não são brincadeira, não. Ele não são de brincadeira. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Pedra de confissão. E aí, rapaz? Bugou aí, foi? Eu tô aqui. Eu tô achando que aqui, pessoal, nessa área aqui, que a gente pega aquele item que eu comentei minutos atrás e a gente cai ali embaixo. Mas eu não tô visualizando o item, então não quero falar besteira. Então, pra não afirmar nada aqui, eu não tenho certeza que eu vou passar reto. Vambora. Já vou salvar a área do jogo. E, pessoal, aqui temos vários caminhos para se chegar aqui. Como vocês podem ver, eu vim daqui. Mas ae 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 escama de titanita pessoal temos esse belo item e uma magia arma mágica grande pessoal, fica bem por aqui e olha só caminho liberado pessoal, certo? então nós cortamos um bom pedaço do caminho aqui olha só onde ele está lembra daquele portãozinho fechado? vocês lembram? legal, né? eu vou mostrar para vocês olha só viu? olha o caminho que a gente andou viram? então é isso aí ai rapaz que isso pior que se eu der mole para esse cara ele me segue, viu? ele me segue ele vai até onde eu vou dispara corre atrás de mim o cenário inteiro esse camarada aí olha isso eu não falei esse é um terrível atleta rapaz beleza e essa entrada aqui? ah, é aqui galera olha lá o item vocês estão vendo? olha lá o item que eu falei com vocês beleza? então é aqui só que eu não vou pular pessoal aqui também temos outro item ali embaixo viram? lá embaixo eu não vou pular aqui para não atrasar o vídeo pessoal nós já estamos já em 51 minutos quero matar o chefe da área aqui para encerrar galera para encerrar pretendo matá-lo né, meu? tem essa também olha alguém para invocar me ajudar na peleja acredito que seja um NPC ô meus filhos cara vambora vambora pra luta vambora vambora pra luta vambora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.